e aí e aí pessoal beleza aqui é o castela e vou vim aqui com mais um tutorial aí pra galera aí que tá com dificuldade aí no need for speed rivers tem gente que tá dando tela preta e aproveitando aí o mesmo tutorial é da um texto não é de correção é pessoal colocar pra poder melhorar o travamento não é tem gente que tá dando um pouquinho de travamento no jogo ele no normal está travando em 30 fps com esse texto zinho que eu vou deixar na descrição do vídeo também no mesmo link do arquivo que eu vou disponibilizar aí seu jogo ele vai tá com mais fps né vai variar de 40 50 fps então vamos aqui para esse link aqui né dei um pausa aqui da legenda aqui tem o clé é cléis o andré ele tá aqui dizendo que o jogo dele tá dando tela preta se eu tenho alguma ideia como resolver pois cléis eu tenho sim eu vou fazer o tutorial pra você vai resolver seu problema e para outras pessoas também né que tá dando é problema de tela preta no need for speed rivers então vamos aqui eu vou deixar o arquivo aí na descrição do vídeo você vem aqui descompacta ele copia aqui os arquivos dentro do código pode copiar tudo copiar o arquivo aqui vai dentro da pasta vem aqui no local do seu need for speed rivers instalado chega aqui dentro cola entendeu que está aí você vem aqui nesse daqui 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 de cima o ex no caso é o meu roda nesse ícone de cá e joga ele na área de trabalho fechando aqui e pronto quem tá com tela preta vai resolver o problema e o outro probleminha do de quem tá com problemas de travamento no jogo você vem aqui no mesmo link que vocês vão baixar tá aí esse arquivo de texto que eu tô deixando aqui ó aí você vai ver aqui o exemplo que eu tô dando ó direitinho aí você vem aqui copia esse texto pronto fechando aqui vem no seu ícone de atalho que tá na área de trabalho com o mouse direito propriedades e vem aqui em destino e aqui depois do ex aqui a espazinha você dá um espaço e cola aquele textozinho entendeu tem que ser com espaço vem aqui aplicar e ok então quem tá com problema aí de quanto ela preta já resolve com esses arquivos aqui só copiar como eu falei jogar lá e o problema do de travamento no texto aí vocês vão ver aqui um pequeno tutorial aqui que eu resumi em texto pra vocês aí espero ter ajudado se inscreva no canal aí eu tô indo aí rumo a mil inscritos quando tiver mil inscritos no canal eu vou fazer um sorteio de um jogo entendeu vou fazer o sorteio e o ganhador vai resolver aí que jogo é da origem da stein quem quiser mais informações tem aqui o vídeo informativo então clayson espero que resolva a sua situação aí que eu creio que vai resolver e tá aí seu vídeo tutorial se inscreve é curta também minha minha fanpage aí carcelar games e é isso aí até o próximo vídeo falou